O presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, o deputado Wilson Santos, declarou que vai se articular para derrubar o veto do governador Mauro Mendes, que reconheceu a educação como atividade essencial, mas que barra a obrigatoriedade da imunização na rede pública, o que engloba professores e também técnicos. O parlamentar revela ainda que vem mantendo conversas com outros colegas e a sinalização é pela derrubada do veto. Com relação a voltas aulas presenciais, o governador Mauro Mendes sancionou a lei, agora é lei, o Estado de Mato Grosso está autorizado a voltas aulas desde que cumpridas algumas condicionantes. São várias condicionantes, porém o governo acabou vetando a vacinação para os profissionais da educação. Há um sentimento na Assembleia quase que unânime pela derrubada desse veto e a volta à exigência da vacinação em todos os profissionais da educação. Então é isso, mais informações? Acesse leiagora.com.br